Por onde andava você, enlouqueceu minha cabeça de desejo Ainda sinto tanta falta do teu Deus, por teu abraço, teu carinho, teu prazer Por onde andava você, de repente apareceu na minha história Fez o que me fez e foi embora E agora o que eu passo pra viver Você quebe, você quebe, né? Você quebe, você quebe, você quebe Então eles estão sem sal, veja, tá